O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou nesta terça-feira uma série de violações na Turquia, que inclui disparos contra civis desarmados e a morte de 100 pessoas queimadas vivas. As ações, aparentemente, foram cometidas pelas forças de segurança e militares turcas em Izre, localidade de predominância curda. As autoridades impuseram cessar fogo na região para provocar a fuga dos rebeldes próximos ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que fizeram barricadas e abriram trincheiras. Mas o comissário ressaltou que as operações devem proteger a população. Enquanto a Turquia tem o dever de proteger a sua população contra atos de violência, é essencial que as autoridades respeitem os direitos humanos em todos os momentos, em operações de segurança ou de combate ao terrorismo, e o direito internacional que proíbe a tortura, execuções extrajudiciais, uso desproporcional da força e detenções arbitrárias devem ser observados. Relatórios apontam a existência de civis desarmados, incluindo mulheres e crianças, intencionalmente tomados como alvos por franco-atiradores ou por disparos provenientes de tanques e outros veículos militares. A ONU exigiu uma providência e destacou que, até agora, a Turquia não parece ter iniciado uma investigação ou dado sua aprovação a uma petição do alto comissariado para ir até o local. A ONU exigiu de